Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Monique Botelho, eu sou designer de interiores, especialista em mesa posta e ajudo mulheres a transformarem o seu grande amor por mesa posta em um negócio de sucesso. E se você está aqui assistindo a esse vídeo, é porque você também é apaixonada por roupas de mesa e você quer muito saber quais são os melhores tecidos para você fazer as capinhas daquele americano redondo, sabe? O que as pessoas costumam chamar de capinha de suplá. Então, são essas capinhas de americano redondo que eu vou falar para vocês quais os melhores tecidos para você fazer as suas peças. Mas antes de a gente começar esse vídeo maravilhoso, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, corre e se inscreve aqui rapidinho. Tem muitos vídeos maravilhosos que eu vou subir semanalmente aqui para vocês, para vocês aprenderem muito sobre o universo da mesa posta. Então, se inscreve aqui e compartilha também com outras pessoas que amam mesa posta e não esquece de deixar o seu like aqui para mim, porque ele vai me ajudar muito na hora de produzir mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, vamos lá! Vamos começar, então. Eu vou falar aqui para vocês, contar, na verdade, um segredinho para quem não conhece muito da minha história. Eu, quando eu comecei nesse universo da mesa posta, eu comecei fazendo as minhas peças de jogo americano, esses redondos, né? Essas capinhas. E eu comecei por elas, porque eu acho que elas são revolucionárias, vieram para diferenciar e sair do básico, que era aquele jogo americano retangular. E é uma forma super prática, né? De você deixar a sua mesa sempre bonita, trocando apenas as capinhas. Então, quando eu comecei, eu produzia essas peças e logo eu comecei a ter muitas encomendas e foi assim, foi e é um carro-chefe na minha produção, no meu negócio, as capinhas de jogo americano redondo, tá? Então, por isso, eu conheço muito sobre essas peças e vou falar para vocês quais os melhores tecidos para a gente produzir essas peças. Hoje, existem no mercado inúmeras opções para você trabalhar, né? Inúmeras opções de tecidos para você fazer as suas peças. Porém, para cada uma das peças, tem alguns tecidos que não são tão compatíveis assim, tá? Eu vou falar para vocês hoje quais são as opções mais utilizadas para fazer a capinha do americano redondo e qual é a minha preferida, tá? Qual é o tecido que eu escolho como preferido para fazer esse tipo de peça? Vamos começar, então, pelo jacar, tá? O jacar é, no geral, um dos tecidos mais utilizados para fazer roupa de mesa e a sua composição, ele é uma mistura de algodão com poliéster. Ele tem uma grande porcentagem de poliéster na sua composição. Mas, ele é um tecido que, no geral, é mais utilizado para fazer toalhas de mesa. E ele tem, dependendo da estampa que ele vai utilizar, né? Que ele usa mais arabescos nas suas estampas, ele tem ali um leve brilho, um leve acetinado na sua composição, tá? E, como eu falei para vocês, dá para fazer capinha? Dá. Porém, ainda não é o meu preferido, tá? Se for para dar uma sugestão para vocês, eu iria sugerir que você utilize o jacar para toalhas de mesa apenas. Ah, Monique, mas está errado fazer capinha de americano redondo com jacar? Não, não está errado. Como eu falei para vocês, as pessoas costumam utilizar. Mas, ainda não é o meu preferido, tá? Então, vamos para o próximo, que é o quê? A Belize, tá? A Belize também é um tecido que é bastante utilizado. Ele também é composto por algodão e poliéster. E ele é um tecido mais espesso, ele é mais grosso. No geral, assim, no acabamento final, porque você vai colocar um elástico ali, né, na sua capinha, eu acho que não fica um acabamento muito legal. Por ele ser um tecido mais grosso, ele fica muito elevado, fica muito tecido empapuçado embaixo por conta do elástico. Eu acho que o acabamento dele não é 100%. Então, eu não recomendo muito, mas tem pessoas que utilizam. Outra opção é o gorgurão e o gorgurinho. Que também são da mesma família ali do Belize, só que tem, assim, né, um acabamento mais leve, mais suave, não é tão grosseiro quanto a Belize. Mas, ambos também têm uma grande porcentagem de poliéster na sua composição, ok? É também um tecido que muitas pessoas utilizam, por ser um tecido mais em conta, porém, não é ainda o meu favorito. Então, vamos de uma vez por todas para o tecido favorito para fazer esse tipo de peça? Quem tá aí que acha que esse tecido, que eu vou citar aqui como o número um para fazer esse tipo de peça, é o tricoline? Acertou! Sim, o tricoline é o meu tecido favorito e é o melhor tecido para fazer esse tipo de peça, que são as capinhas de americano redondo. E por que isso, gente? Primeiro, ele é um tecido 100% algodão. Ele tem um excelente caimento, ele é um tecido mais leve, que para se trabalhar com ele, principalmente na capinha, que você vai, de repente, colocar um viés, né, ou você vai fazer ali um franzido para poder passar o elástico, ele é o tecido que traz o melhor acabamento para esse tipo de peça. Então, se eu fosse aqui listar o número um e o tecido, o melhor tecido para fazer as capinhas de americano, é com certeza a tricoline. Lembrando que essas opções que eu trouxe aqui para vocês são opções que são mais utilizadas aí no universo da produção de roupa de mesa, tá? E esse que eu elegi ao melhor tecido para se trabalhar é baseado na minha experiência como profissional da área. Não é obrigatório que você faça as suas peças utilizando esse tecido que eu falei. Mas eu, como profissional, me sinto na obrigação de vir aqui contar para vocês sobre esse meu conhecimento, essa experiência que eu tenho com relação aos tecidos para a produção dessas peças, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui para mim se você gostou e o seu comentário, claro, sobre o que você achou desse vídeo para que eu possa trazer mais vídeos como esse para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.